E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, pessoal, com essa imagem belíssima aqui no mapa do Sinai, pessoal. É, o último vídeo que eu postei, parece que foi do Apache, eu fiz um vídeo lá para ver o comportamento do helicóptero lá, só que o vídeo ficou longo, desculpa aí pessoal, vou fazer um vídeo rapidinho aqui usando o F16C Viper, essa aqui é o DCS Multitrag Multitrag Preview, essa versão aqui é aquela que eles falam que é para dar mais FPS, né? Vamos ver como é que ele se comporta aqui, vou mostrar um negócio aqui, essa é a minha configuração gráfica para esse vídeo aqui em 4K, se eu não me engano, essa placa aqui é uma NVIDIA 3080 Ti, foi que o dinheiro deu para comprar, com essa crise de placa que tá, só mostrar a missão aqui, que é coisa simples, espera aí, estamos no mapa do Sinai, pessoal, vamos entrar no mapa aqui na área egípcia e vamos jogar, deixa eu ver qual armamento, GBU, GBU não, MK, vamos usar 6MK82 no alvo simplesinho ali, e só para não ficar muito monótono, vamos colocar um OSA lá do lado para ele falar, ó, eu tô aqui, se você bobear, eu corto sua asa, tem a coisa simples, pessoal, a ideia é só testar os gráficos aqui no mapa, eu já testei com o Apache, agora vamos fazer com o F16, mas naquele esquema, o vídeo vai ser mais curto, pessoal, porque senão fica complicado, né? E essa versão do DCS, que é o multitrack preview, aquele que é para dar mais FPS, vamos ver o que vai dar aqui, mapa do Sinai, deixa eu só ligar um negócio aqui, pessoal, vamos deixar esse contador gráfico aqui para vocês dar uma olhada, beleza? Acompanhe aí! Bebe uma água aqui, estamos no mês de junho e julho, aqui no Centro-Oeste, é seco, peraí, pessoal, só bebi uma água aqui, já que os pilotos não podem, eu posso, peraí, com licença, bebam água, pessoal, faz bem para a saúde, bora lá, let's fly, vamos voar! Beleza, só configurar uns negocinho rapidinho aqui, relógio, são meio-dia, esses controles, horas Zulu, 10 horas, e se queira para estar aqui, opa, só testar meus controles aqui, está tudo ok, as visão externa, só a minha que está valendo, ah, deixa eu mostrar no mapa lá, que eu não preciso voltar lá, beleza, aqui do lado aqui, então, no final dessa estrada aqui tem um alvo, e o nosso amiguinho Osa está bem ali do lado, se eu bobear, ele vai cortar as, então, o que é que eu vou fazer? Vou testar os gráficos aqui para ver, por isso que eu deixei esse contador de FPS aqui do lado, é até bom que vocês vejam os picos dos gráficos ali, né, e esse aqui é o DCS, aquele que é para dar mais FPS, que é o Drag Preview, e vamos testar também as contramedidas no automático, vamos ver como é que está esse sistema aqui, eu ainda não tinha testado para vocês, mas que não é teste não pessoal, só para vocês dão uma olhada, nem tutorial é, por isso vamos só fazer uma, vamos voar ali, vamos fazer um voozinho, e aproveita e nós jogamos umas bombinhas, o meu preset do rádio aqui é 18, bora lá, Beleza, bora lá, Já que não tem nenhum mancebo para nos instruir, né, se eu não me engano, vira à direita e depois à direita, é isso mesmo, à direita, Mapa do Sinai, a maquinona aí pessoal, Não vem ninguém daqui, então bora lá, só eu que estou aqui na base, eu estava observando aqui, essa base tem, ops, essa base aqui tem árvore demais, cruz credo, tem mais árvore aqui que no meu quintal, opa, você viu o gráfico, eu fui lá para a estratosfera, cruz credo, deixa eu vencer a cabeça, ah, é isso mesmo, coisa do DCS, olha lá os picos lá, cruz credo, é, o pessoal tem que melhorar muito esse aqui, viu, deixa eu apertar o pé aqui pessoal, senão o vídeo fica longo, o DCS World, vamos ver os gráficos, vocês já estão vendo ali na configuração aqui em cima, e vamos ver as contramedidas, eu vi um vídeo do Matt Egg, não tem que estar a beleza, agora vamos ver na prática, só que eu não vou encarar um, um supressor aéreo, só com contramedida, né pessoal, aí é burrice demais, né, aquele negócio, você passa perto e vê se não atira, se ele atirar você corre, estávamos no mapa do Sinai, estamos na base de Romã, a base de Israel, Brasil, ah, é uma coisa que eu queria comentar, isso aqui, espera aí, só parar aqui, ops, para, é, o que eu vou comentar é o seguinte, no mapa de Nevada, e no mapa do Golfo Pérsico, antes de você entrar na pista, você pede autorização, beleza, já no mapa da Síria, e no mapa do Golfo Pérsico, eu não sei se é uma característica dos mapas, isso só acontece quando você está lá dentro da pista, enquanto você não entrar lá dentro da pista, os caras nem tinham para você, o pessoal da torre não está nem aí para você, mas, no Golfo Pérsico, ou no Cáucaso, e no mapa de Nevada, que é o meu mapa preferido, e nesse aqui, isso acontece, quer ver? Aqui a coisa funciona como figurino, Beleza, agora sim, agora eu vou, agora eu estou satisfeito, só isso aqui já me valeu o vídeo, e vai falar mais umas coisinhas ali para vocês, Beleza pessoal, eu vou até agora lá, jogar as bombas, fazer uma gracinha lá com o OSA, e não vou voltar para a base, então o vídeo vai terminar lá, com o objetivo é, vocês verem como é que está o comportamento dos gráficos, posso deixar só esse aqui, se não me engano, tem mais coisa aqui, eu não sei onde está, Ah tá aqui, peraí, aqui ó, eu posso deixar só esse aqui ó, só aquela janelinha ali, é o suficiente né, mas é bom você ver os picos do gráfico aqui né, então como eu estava comentando, vou lá, jogo as bombas, faço uma graça com o OSA, e a missão termina ali, enquanto isso, vamos testar as contramedidas lá, é lógico que eu não vou encarar o cara né pessoal, não sou bobo, bora lá, ou melhor, não sou burro né, let's fly, vamos voar, vamos ver se o vídeo dura menos 20 minutos, vamos dar um pós-combustão aqui, senão ele não sobe, bora lá, então você vai barata, subir na barata, recolher no trem de pouso, e o pós-combustão lá em cima, deixa só estabilizar ali, beleza, vamos tirar isso, beleza, só desligar, opa trequim, é o negócio está feio aqui, só desligar isso aqui, essa versão do DCS, que tem que melhorar bastante, beleza, só ligar esse aqui, para não esquecer pessoal, para não passar vergonha, bora lá, e ponte 1, ó, caraca filho, você viu os picos do gráfico ali, Deus me leve, é essa versão que tem que melhorar bastante, é essa versão que tem que melhorar bastante, ah é, parece que o piloto automático, está meio esquisito aqui, você quer ver uma coisa, deixa eu ver se não vai fazer, o que ele fez comigo, só que eu falei, só porque eu falei, não acredito, não, não está funcionando, não, aqui, está funcionando não, pera aí pessoal, só ligar isso aqui, liga tudo, está funcionando não, pera aí, você quer ver, ó, vamos ver se, para o menos, estável ele fica, também não, olha lá, com 5, altitude hold, olha lá, parou, parou, parou nada, vamos com 10, só ligar uns negócios aqui, não vou usar, mas hábito, é, para mim, esquina está funcionando não, deu milho, vai na mão mesmo, opa, só ligar um negócio aqui pessoal, liga tudo, quando diz o outro, e aqui vai ficar no automático, dá, não vou trabalhar não, quem tem que trabalhar é o sistema, pera aí, só ligar, trocar o iPod aqui, a ideia é chegar lá no alvo, com 20 mil pés, olha lá, iPod 2, o Osa está lá, só assim, vem cá amigão, doido para cortar a sua asa, não é hoje não, mané, vamos chegar no alvo, a 20 mil pés, no radar pessoal, isso aqui não é tutorial não, pera aí pessoal, eu tenho que beber mais água, eu me lembro, e agora melhorou, ops, é parceira, nossa vida é dura, beleza, beleza, vamos subir devagarzinho aqui, os gráficos ali, parece que está estabilizando, quando ele dá uns pulos ali, que só Jesus para entender, olha lá, o que eu falei, eu é, 30 milhas até o alvo, contra mim, opa, trek, ligado, automático, beleza, tá bom demais, não precisa preocupar mais com esse não, vamos ver como é que elas vão se comportar, as crianças lá, naquela esquema pessoal, enquanto o F15 não chega, nós vamos fazendo esses videozinhos, naquela esquema pessoal, compartilha o vídeo, dá o joinha aí, e dá o like, pelo amor de Deus, se não gostou, pode dar o dislike também, isso aqui é para a gente se divertir, aqui nós não ganhamos dinheiro com isso aqui não, YouTube não paga nada para a gente não, devia pagar para mim, não é eu que estou postando o meu vídeo aqui filho, opa, 20 mil pés, já estou a 20, pera aí pessoal, vamos ligar o armamento aqui, vou lançar 6 crianças no modo CC IP, só que, eu quero esse do lado de cá, e eu quero você aqui, beleza, só configurar outra coisinha aqui, low, eu não vou descer lá não, estou a fim de levar a tiro hoje não, a ideia é só colocar o Oz ali, para ver se as contramedidas, está funcionando, ele atirar bem, que eu não quero né, com tanto de contramedida dessa aqui, eu me lembro, estamos a 17, vou descer com 5, então essa página está visível, eu vejo se o armamento desceu, e essa aqui eu vejo a área de atuação do Oz, não vou usar laser, aqui está tudo ok, beleza, está tudo configurado, só aguardar a descida ali pessoal, o vídeo vai terminar ali pessoal, eu não vou voltar para a base, a ideia era fazer um vídeo curto, que por sinal já foi 14 minutos né, agora ficou estável ali né, mas também né, voando nessa altura aqui, se não tiver estável, está danado, olha o cara mostrando os dentes, olha estou aqui, eu estou aqui, chega mais para o meu lado aqui, que você vai ver, o que eu sei fazer, vai, não é hoje não mané, não é hoje não, eu estou tudo armado, de contramedida aqui, o Matt Egner, disse que esse trem funciona, que não é beleza, vamos ver agora, o Matt Egner, se esse trem funcionar, e esse cara atirar em mim, você vai ver viu, vou fazer uma reclamação, de produto com defeito, olha lá onde que eu coloquei, bem no limite, vamos ver se ele é esperto, vou tirar a potência, com 6, e vou descer com 5, e descendo, deve ser bem, o Oza está ali do lado, beleza, eu estou vendo a estrada, eu estou vendo a estrada, vou tirar, funciona, tirei o A-point em cima do alvo, estou vendo o alvo, no final da estrada, é, pode lançar o frame, porque eu não estou a fim, de levar tiro não, lançando bomba, não vou descer lá, nos 4 mil, beleza, está funcionando, é, funciona, vamos ver se a gente acerta o alvo, bomba, 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 alvo acertado, uhul, olha lá, a fumaceira pessoal, é, 30, beleza, beleza, agora vamos ver o nosso amiguinho ali, onde ele está, onde ele está, pera aí, deixa eu passar de novo na borda dele aqui, deixa eu colocar a potência, ó, funciona, pera aí pessoal, deixa eu sair daqui, olha os fleiros lá, é isso aí, sai para lá, bicho, doido para cortar a minha asa, bicho, tem que estar em algum lugar ali na estrada, se eu não me engano, eu coloquei ele por ali, ah, não é hoje não, não é hoje não, cabredo, olha lá, que fumaceira, é um depósito de armamento, ah, isso que dá a colocar depósito de armamento, perto da fronteira, a gente destrói, pegou aí pessoal, gostou, né, eu não vou brincar com aquele, ós ali não, porque sabe como é que é, né, vou ter de, dar uma esticada aqui, eu não quero, o objetivo não é esse não, quando eu tiver tempo, eu faço um vídeo disso, e só disso, naquela escrava pessoal, gostou do vídeo, dá um like, não gostou, dá um dislike, isso aqui é o mapa do Sinai, a ideia é só ver o comportamento dos grafos, e as contramedidas, está funcionando, beleza, se fosse no módulo antigo, o cara já teria atirado em nós, que o Oz é o seguinte, entrou no amarelo ali, ele atira mesmo, não é bobo não, porque esse aqui é mais esperto ainda, quase que ele atirou, valeu pessoal, dá um joinha aí, também, obrigado, fui!